O que é o altar? A oração já vem descendo e trazendo o homem em suas mãos É a resposta que Deus manda pra você, a sua bênção através da oração Quando a oração chega até ao trono do Senhor Deus responde e diz assim, meu servo continue Pois a oração é o alimento do cristão Que acrescenta fé e pode remover montanhas para o mar Ore um pouco mais e você vai ver o que Deus vai fazer Quando o crente ora move a mão de Deus e tudo pode acontecer O mal não pode resistir a oração e a providência entra em ação Deus envia anjos para entregar a bênção em suas mãos Deixa o altar, então agora pode colocar o holocausto Porque o fogo vai descer Vai orando, vai mandando as mensagens pra chegar até o céu Deus vai receber O mesmo anjo que levou as orações já vem descendo e trazendo o homem em suas mãos É a resposta que Deus manda pra você, a sua bênção através da oração Quando a oração chega até ao trono do Senhor Deus responde e diz assim, meu servo continue O seu altar, então agora pode colocar o holocausto Porque o fogo vai descer Vai orando, vai mandando as mensagens pra chegar até o céu Deus vai receber O mesmo anjo que levou as orações já vem descendo e trazendo o homem em suas mãos É a resposta que Deus manda pra você, a sua bênção através da oração Deixa o altar, então agora pode colocar o holocausto Porque o fogo vai descer Vai orando, vai mandando as mensagens pra chegar até o céu Deus vai receber O mesmo anjo que levou as orações já vem descendo e trazendo o homem em suas mãos É a resposta que Deus manda pra você, a sua bênção através da oração Da oração É a resposta que Deus manda pra você, a sua bênção É a resposta que Deus manda pra você, a sua bênção